Ok, vamos colocar aqui o Ferna para Nervo, embora a gente não ganhe nada com isso. Eu sempre falo, Dolphin. Mas você pode me ajudar na extinção deste mundo do céu, se você quiser. Você perde Nervos e diz que está de boa, são mais de 100 vidas que nunca mais retornarão. Você acha isso de boa? Acho. Super de boa, na verdade. Ainda não perdi meu atributo, já estou 2 turnos aqui e não perdi meu atributo ainda. 50% de chance. Cada turno é uma virada de XCOM. Tem alguém aqui? Eu não vou colonizar, se não tiver. Não tem ninguém aqui. Ainda não perdi meu exército todo para fazer isso. Você pode montar uma putra de mosca agora. Seria bom de fato, mas... Sei lá, monta na mosca, vai. O professor vai ser útil. E eu acho que vou colocar para você o fogo de montagem, porque para o horário eu já coloquei o de cura. Resistir é inútil, pois a teimosia causará apenas mais sofrimento. Rumo a uma morte munga e agonizante. E pode colocar aqui... Reservas mágicas. Para você a gente coloca... O próximo lugar eu também vou colocar mosca, mas por enquanto pode colocar aqui. Beleza. E acho que agora a gente quer atacar aí, né? Ainda não tem que conseguir nem uma torre. Então, mais um Tornaid Boinha. Chegar perto de 100 torres vai ser difícil, embora... Se eu não atacar agora esse Zergis Tirnand vai vir aqui ajudar. Então, naturalmente eu vou atacar agora. Só porque tem um full stack ali em baixo. Calma aí, primeiramente vamos analisar a cidade aqui, né? Primeiramente. Aham, aham, ok. Aí tem um mega rio que passa aqui. Essa cidade daria muito para encaixar sem do Outdorf, velho. Por ter um rio passando no meio, que é o rio lá... Rake... Não sei o que é o nome do rio. É Rake alguma coisa. Mas enfim. E esse ponto de vitória aqui, isoladão. Bom, só tem duas entradas. Uma estátua do... By Sigmar, o cuecão aqui. Bacaninha, velho. Dá até para segurar esse ponto aqui também, porque... Tem pouco gargalo para ele. Essa parte que... Não dá para colocar ninguém. Também dá para você segurar as duas pontes, né? A gente já são três pontes. Segurando as três pontes, você consegue segurar... Um, dois, três... Quatro pontos. Tá muito bom, até. O que você achou dessa facção? Cara, a facção dos demônios do caos para mim... Ela é muito boa. Por quê? Porque se você olhar as unidades que os deuses do caos... Os campeões deles têm... Você vê que tem pouquíssima. Comparado com facções tipo... Sei lá, até o conto dos vampiros do primeiro jogo. Que teve uma DLC. Os caras têm mais unidade do que a facção principal aqui do... Do Warhammer 3. As facções principais, né? Só que... Esses demônios do caos, eles têm acesso a todos os demônios dos outros deuses. Então, você consegue fazer diversos exércitos aí diferentes. E tem mais variedade de opção para você fazer a sua facção, né? Então, isso eu acho muito bom. Porque eu odeio repetir... Exército com a mesma jogabilidade, porque eu gosto de fazer batalha diferente. Então, além de ser uma facção ótima de tutorial, para você aprender as forças de... Cada deus, as fraquezas também, né? Então, tipo, eu tenho um exército full Nurgle, eu consigo ver. Ah, Nurgle é forte nisso. Exército full Slanesh, ah, Slanesh é fraco nisso. E aí, quando você for jogar depois a campanha com outro senhor de... De facção, né? Ah, quero jogar, sei lá, com o Scarbrand. Ah, já joguei com muita unidade de Porn na outra campanha. Então, sei que a força dela é essa, esse e essa. Vamos cometer eu. É uma facção muito boa de tutorial, velho. É, então, essa mecânica de você poder modificar o deus, o seu carinho é que ele é muito boa. Só que só isso é meio inútil, porque, por exemplo, agora estou num estágio da campanha que... Eu não ganho mais nada dando glória pros deuses. Então, não tem mais nada pra fazer. E qualquer um está machucado aqui, né? É só invocar uma fúria e mandar pra cima. O que não é que ele determinado tá vendo?! Olha só! Vou tentar colocar meus empesteados e estou botando a muralha aqui para ficar tirando quem tiver aqui embaixo. No meu ô, Harold. Gang of McGeond, fangent �ad. Colano! ainda pra falar, mas aquela mecânica de equilíbrio de yin yang eu achei bem legal. Eu só dei uma olhada por cima neles pra ver o que eles te oferecer, mas jogar eu nunca joguei não. Caraca, dá bastante dano essa doença aqui. Joguei só de teste. Eu tenho um ponto de vitória neutro. Ah, esse aqui, que é as torres. Tem um grupo de espingardeira aqui, vamos invocar a fúria. Eu até concordarei com esse negócio aí de perder muito tempo nos dragões, se o mapa da Grande Muralha não fosse uma decepção completa pra mim. Mas eu acho que só faltou tempo mesmo. Embora tenha um adiado do jogo pra caralho ainda, o que tava previsto que era pro ano passado, né? Ainda assim eu acho que faltou tempo pra dar uma polida em algumas coisas. ... ... ... ... Não! Não! Eu ia descer mas a cavaleira deles começou a vir pra cá. Tá bom então. Só jogar doença nos amiguinhos aí. Desliz os amiguinhos, Pereduca-E Dafür. Peraí-la! Espelha-les! Peraí-la! Eu vou passar aqui em cima e jogar doença todo mundo, velho. Eu vou passar aqui em cima, velho. Eu vou passar aqui em cima e eu vou passar aqui em cima e eu vou passar aqui. Parece que eu to, sei lá, no med-max, pelo cromado Mano, olha o reflexo da armadura Meu amigo, é pra cegar os oponentes É, na verdade, os dois vão pra cima, né, infelizmente Um gêmeo sem a mesas Porque um gêmeo fica no ombro do... São gêmeos que ficam grudados, né Um fica no ombro, é o que solta a magia Enquanto o do que solta a magia tá no ombro, o outro vai pra cima Que é o contra-reportor, às vezes Pô, parece que eu acho eles bem mais legais que o passaralho Que collar Kim Não dá dano isso aqui na barricada Ouurem, dengue lá Beleza Mais ouviu Scarbrand na porrada porque eu acho que ele tá num nível de herói glorificado, aqueles campeões aspirantes lá, velho. Eu acho que ele deve ser nesse nível, o Scarbrand tá muito acima desse patamar. É tipo a Valky, a Valky é... Ah, não, se bem que a Valky acho que é demônio. A Valky já tá na categoria demoníaca, já. Não é campeão aspirante. Porque ela tem asa e os caralho, eu vou cheio de mutação. Eu não posso expor nossa rage. O que vocês terem? A Valky acho que é um descanso. Se eu ocupar agora, é o que vai acontecer. Esse cara aqui vai me atacar com os full stack, então... Seria complicado. Embora dá pra defender a tech que eu tenho aqui. O layout da cidade é bem interessante. Eu vou arriscar, vamos ocupar. Você não pode expor nossa rage. Aí aqui a gente coloca aterramento E aqui já tem umas unidades liberadas que são interessantes Dá pra pegar um Nurgling que eu perdi e mais uma fera pra tapar buraco Esse daqui Põe as moscas Aqui pode colocar o foco de crescimento de Nurgle Beleza, beleza Dinheiro aqui Melhor apunidor que esse daqui Põe a condição de crescimento Deve tá perto de liberar aí a outra parada Põe a moscas pra você também soltar magia Cror Eu acho que eu tenho que subir você, Cror Montar um exército pra gente Bater os caras lá em cima Vai ser bem que eu tenho que bater os tiros aqui também Você é o único que tá disponível no momento O Carlos Francisco aqui tá difícil, cara Realmente o cara não quer sair do... Da cidade, velho Acho que deram uma nerfada tão grande no Call of France Pra ele não destruir o mundo Antes do caos Que ele nem sair de Outdorf ele consegue mais Então eu vou esperar minhas unidades novas Então eu vou esperar minhas unidades novas de Tzint Liberar aqui em Offenburgo E depois eu ataco ali, velho Por enquanto a gente pode... Ir pra Talabiranha aqui, ó Quem é essa pessoa perdida aqui, velho? Províncias do Norte e Grande Katai Caravana Provavelmente a gente tá indo pro... Pra Outdorf Mas a caravana ela teleporta no turno então É difícil pegar uma dessas Tá com meio fone aqui porque tem que fazer o porteiro O cachorro quase saiu agora, velho O povo sai de casa, não avisa nada Aí o cachorro sai, deixa o cachorro pra fora Ah, merda Ah Tava mó paz fazer live sem ninguém em casa, velho Pode pôr esse daqui No Norte, a gente pode melhorar esse porto Contra o negócio de renda Ok E agora foi todo o dinheiro Não dá pra ficar com meio fone não, velho Putz, que ganho Participar da guerra contra Legiões de Goriha Ah, esse cara que tá no meio... Mano Esse cara aqui, eu não quero nem ideia Nem venha com graça O cara tá aqui recrutando no meio das minhas cidades Faz dez turnos já Crias de Tepoque Tem homens lagartos aqui, hein Temos homens lagartos, só não sei onde Crias de Tepoque, apareceu ali, velho Tepoque acho que é o Deus dos céus, né Opa Será que é o evento? Yes Yes Essa pestilenta força demoníaca provou-se de veras virulenta Nurgle notou o feito e deseja posicionar seu serviçal mais glorificado à frente da hoste Para garantir que suas pragas se disseminem ainda mais Vamos lá, glorificado Agora sim, tem alguém de respeito, literalmente Vamos colocar aqui, aqui, aqui 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 Um novo caminho para Tepoque Deixa eu ver que eu não vou colocar pra ele Deixa eu abrir aqui a lista de nomes Para Sc automotive Eh... Cadê?! Tem aqui em que eu mandi... Olha, esse aqui é o Hellic que mandou aí, velho Hellic que mandou, só vou esplanar mesmo Se tiver ai, ta esplanada Peido-re-a-dor-fétido Fétido Fétido Desplanei Nós vamos espalhar amor de NERGLE juntos MOSS Supremo Deathbreda Mas pode ser uma sensidade Kroor vem pra cá Pra cá Aqui não da pra pegar a infantaria de Guerreiro do Caos ainda E aí complica um pouco a ideia de montar um exército de Korn aqui pra ajudar a atacar Slides Atom Sir All are required The eyes Of Sings Fumotoca? Nossa, ta louco Onde é que eles eram simpáticos de Manimburgo? Onde é que eles eram simpáticos de Manimburgo? Não! Ah, ta ali morrendo pra praga Tão incisos que te tentam Não parar Temptação 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 Eu já posso sentir seus desejos Agora Natão Veio Homem para voar Você Queria Fornicamento Vai Esticou Calum Meu doutor Diabos Vamos ver TEO O SGUTO Ser Temia Pai Negel! Abra a placa e alegria! Coloque seus pés, filhos! Eu venho de novo! Provavelmente eu vou voltar aqui e bater nesse cara aqui velho, eu acho que ele tem um pago de pressão Não, não tem nada, então eu vou voltar ali e vou bater nele Odeio facção renegada no meio das minhas setas E o cara tá recrutando um moedor de almas velho Ai mano... O cara recruta moedor de almas, nem cidade tem velho Cá estou eu desde o começo da campanha e não tenho moedor de almas O diabo é quem vai pro inferno, o demônio já nasce lá Justo Quem é você? Ah tá, os orcs estão passando pra lá e pra cá Eu não sei se dá pra defender não velho, vamos tentar velho Tem muito troll aqui, muitos mesmo Beleza Talvez... Dê pra ficar aqui nesse ponto aqui né Bem talvez, mas não tem nenhum antigrande pra poder derrubar os... Os trolls aqui desse monte de trolls de troll velho Mergulins fiquem aqui, sapinho aqui, aqui e aqui Se der pra fazer a torre 2000 seria muito bom Se fosse só grob seria isso não velho Se fosse só grob seria isso não velho Ela tenta guardar pra torre 2000 velho Ou de 1400 velho, tem que esperar muito A de 1400 é boa também Não, essa facção não tem pesquisa velho Não sei porquê A única coisa é a glória dos deuses lá Beleza Agora tem que botar o totem aqui pra lutar melhor Agora E o Sr. Krigol vai pra longe Beleza, totem tá sendo construído E aí vem os 499 Trolls Os caras andam como se não tivesse nada na frente deles Qual foi, me deu tempo de fazer o negócio? Eu não posso estar em cima também Agora terminou Então só aguenta aí Magia no Chama deles Vamos lá, Nerglins Fura nas costas deles pra assustar os Trolls Mas o Kikonha pode vir Vamos lá Acho que funcionou Agora tem que fazer o totem de 1400 ali atrás A gente tá com o bônus aqui, mas mesmo assim tá foda E aí E aí E aí E aí R-400 Vamos voltar para essa unidade poder causar pavor E aí ajuda os trozos a correr mais fácil ainda Pode ir para cima aqui, não precisa esperar ninguém dar ordem não, vai lá 40 segundos para a próxima torre O cara está tentando ruxar para o ponto, olha que malandrinho O cara está tentando ruxar Mais uma fúria para assustar os caras Aqui pode voltar, não sai de perto do totem O cara está tentando ruxar para o destino O cara está tentando ruxar para o destino Ainda não, parasita Essa bruxa do rio passou no reto aqui Fudeu aquela bruxa ali Se a janela deles morresse talvez teria uma chance Cadê o cara inclusive? Sumiu o cara É porque eu acho que ele já morreu E Vigário boa noite Alguém segura essas bruxas do rio pelo amor de Deus E aí 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 Por favor, torre não erre o tiro Deu pra assustar ela de um dos pontos Mas sem que ela mata aquelas duas unidades ali em cima, azedou E aí não vou ter mais torre pra ajudar Fazer uma varada de pavor aqui Pra dar uma força Parasita E o parasita no xamã ali Nossa furia vai naqueles arqueiros ali Eu posso te botar em casa... Nunca iria! Tente ajudar ali com o sapo, porque ele chega mais rápido. De onde? A gente manda o general também. Seguem! Diga eles! Fica aí quietinho, eu tô até vocês, ó. A última fúria eu vou ficar ali atrás, ó. Pega esses goblins aqui no armário agora. Fica aí quietinho, eu tô até vocês, ó. Fica aí quietinho, eu tô até vocês, ó. Tá, ele tá quase morrendo. A chama dele está voltando. Ali tá azedando. Vou ter que voltar em cima do ponto aqui agora. Mata essa bruxa do rio. Vou colocar as fúrias aqui, velho. Faz eles causar pavor pra fazer os trocos aí. Olha lá a fúrias, por cima dela. Você sapinha-mosa vai matar essa bruxa do rio aqui, velho. Você tá voltando. O que é isso? Parece o deus nerbo agora, está aqui muito bem pessoal Uma guarnição pequena dessa aqui, batendo um exército cheio de troll, está bem demais Os troll desistiram tudo aqui da frente, falta só essa bruxa do rio aqui Vamos lá Pode voltar atirando nessa bruxa aqui Deve ter que colocar essa torre para pegar o que dá mais dano O que é isso? Um novo espaço Dox O que é isso? O que é isso? Vá! Traga... Nurgle! Volte! Pronto! Bom trabalho! Tem mais duas furas, mais 30 segundos Nossa Irmã General, nossa Irmã General Isso, isso, isso Agora tá lá Tá lá, velho Papai Nurgle abençoou o dia de hoje Papai Nurgle abençoou o dia de hoje, meus amigos Apenas isso Sim, essas torres com o modelo tudo igual pra qualquer facção Eu vou arrumar por mod Não sei como é que é, o jogo é muito bom Mas Quando tem mods a comunidade sempre melhora É assim hoje em dia Eu acho até Tem um negócio que eu vi também Numa review hoje de Warhammer 3 Que o cara comentou Que a IA, ela tá sofrendo muito pra se adaptar Nesse negócio de atacar a cidade Você construindo torre, né Porque imagina você ter uma IA Que tem que adaptar o pensamento dela De acordo com cada torre e barricada que você colocar na batalha Seria muito melhor você ter um valor fixo de suprimentos no começo da batalha E poder posicionar as defesas logo no começo E isso aí eu concordo, velho Porque a máquina, ela fica bem perdida, velho Ela até pegou os pontos aqui e tal Mas ela poderia ter pego aqui Ela ficou parada lutando aqui Ela poderia ter vindo lutar aqui pra pegar o ponto Ah não, ela prefere ficar tomando tiro de torre Tá, vamos pegar aqui a glória pra Nurgle O exército foi isso pelo inimigo Só o morto-vivo com o exército de caída de cadáver Nem machucou o exército Nós vamos estar com eles Eu quero ir ao perigo Esse tiro de x-con tá difícil, hein Tá bem difícil esse tiro de x-con aqui, velho Então aproveita você tá aí e vamos recrutar Outro horror glorificado aqui E aqui eu pego... Duas dessa. Seu último ponto, Moss. Conquistador de crânios. Esse senhor de corno brutal dizia uma tanto território de homens quanto de monstros. A representação encarnada da fúria. Anoteição menos 6% para o exército. Alcança de movimento mais 5%. Nenhum dos recrutos mais um para o exército do senhor. Capacidade de recrutamento local mais um na província local. Não! Esquece esse lugar aqui então. Pode colonizar aqui agora que a gente pode fazer um exército só para fechar a província. E aí a gente vai ter uma cidade para defender aqui. E possibilizar ataques da direita. Põe um negócio de Nergal para dar crescimento. Esse aqui não é o End Times. Esse aqui não é o End Times. Então o Arkham não perdeu nada. O Arkham continuando na linha do tempo dele lá. O End Times de verdade, se tudo der certo, é a campanha combinada dos 3 jogos agora. O Juninho. Pode colocar esse campamento de ouro. Na verdade... Nossa, precisa de quanto aqui? Oito mil. Então não pode gastar dinheiro não. Deixa como está. É. Hummm... Essa caminho... Pegue-os sem consciência. Mas eles ainda morreram... Meu morro de pecados. Oh meu deus, eu quero clicar no meu general, gente. Tem índice de herói em cima dele. Esse negócio também que tá dando problema nesse jogo pra mim. Essa parte de resolução automática, onde você vê a resolução automática e fala que vai ser uma vitória incontestável. E aí fala, baixas que vão acontecer, poucas. Aí tudo lá, beleza, poucas baixas, não vai morrer ninguém. Aí você resolve e metade do seu exército morre. Todas as unidades, porra. Como que isso é pouca? Tá, eu vou guardar o dinheiro pra gente fazer a construção do passaralho ali embaixo. Então segura as pontas aí. Seria muito bom se tivesse um passaralho amarelo pra fazer o canarinho pistola, velho. Eu não gosto de copa e essas porra de futebol, mas com o canarinho pistola ele me trouxe felicidade, velho. E lá foi muito bom. E lá foi muito bom! Nossa, o Termarque vai de base. Beleza, Moz, vamos voltar ali pra linha de frente onde tem coisa a gente fazer ainda. Tipo aqui, torre de Kōniku-Ginningstein sei lá que garável é isso. Estou aumentando aquele exército de corn ali Aqui agora Vou liberar a galera do disco aqui primeiro Os cavaleiros do ocaso Bastião voador de Tzint Os bastiões do transformador raramente encostam em terra firme Os cavaleiros do ocaso só se aproximam do solo Em busca de presas Outra coisa que eu também vi numa review Hoje, que tem muitas reviews hoje Que liberaram pra fazer, né E aí eu estou assistindo várias pra ver se eu estou alinhado com as críticas Esses cavaleiros do ocaso, esses cavaleiros do Tzint O visual deles Eles tem caveiras aqui na... Tipo um colar de caveiras Ou uma ombreira na verdade Uma ombreira de caveiras em volta deles De crânio mesmo E tipo, meu, isso não é muito Tzint, tá ligado? É mais corne Ter essas coisas de caveira no corpo inteiro É só colocar uns olhos aqui e ali Não precisa de crânio, né Pequenos detalhes, detalhes Faz toda a diferença Eu desejo Novas circunstâncias Eles são blindos A gente Eu trago A graça de estirnand Eu acho que, né Uma forma O grandbabundo Deixe Eles entregam Traz-me É Marcelo Tá A Ainda não cria o atributo negativo nunca ali. É melhor comprar meu pai, que se eu não tenho. O que foi, trote? Você está bugado aí. Isso aqui é que eu participe de guerra. Você não sai daí desde que eu fiz aliança com você. Inéditos do Ciro dos Santos, já mandaram também. Já mandaram. Deixa eu te reembolsar. Já pediram isso aí. Já pediram Já pediram Nossa Acho que vou pegar esse cara aqui Na verdade Que foi que eles me atacaram Exaltado Bloodthester Korn demanda Mouvementes Korn demanda Mouvementes Aqui vamos fazer A função Pegar a infantaria de Korn aí Que tá faltando Na verdade não vamos fazer nada disso Porque eu acho que preciso gastar aqui Uma influência radical Existe É 8 mil Só achar uma batalha pra fazer Mano que que é isso cara Não saia parada 50% de chance jogo Nossa eu to quase 8 turnos aqui parado velho Meu amigo Esse X ponta é dificil Claro Claro Nós vamos roostar aqui Eu espero que isso Eu espero que isso Marimburgo, Toccafloresta, Slaurilorne Marimburgo, Toccafloresta, Slaurilorne Marimburgo, Toccafloresta, Slaurilorne Marimburgo Marimburgo, Toccafloresta, Slaurilorne Marimburgo, Toccafloresta Marimburgo, Toccafloresta, Slaurilorne Marimburgo Marimburgo, Toccafloresta, Slaurilorne A meta é o Reino de Tzint hoje velho Estou torcendo pro Scarbrand Atualmente aquela região inteira de cima É o Scarbrand ou o Nakari saindo na porrada Estou torcendo pro Scarbrand Só vamos Cara, eu ia falar pra você que essa ortodoxia aí não tem nada demais Ela tinha um potencial muito bom e... aí voa Opa Ela tinha um potencial muito bom mas ela acabou sendo só um voo com um ar pior Mas ela é pior do que antes Parece que Erson Realmente vai Porque o Volkmar quando lançou ele pelo menos Que ele também tem uma pegada religiosa Ele veio com as unidades religiosas dele O Colstaltin da ortodoxia Ele é só uma que esleve com um senhor diferente Não tem nada de diferente Com uma ortodoxia dele Ele usa até a corte gélida O cara despreza a corte gélida É um dos atributos dele E aí ele usa a corte gélida como mecânica O que? Você não odeia eles? Tá, vamos gastar os 8 mil aqui em Offenburgo Templo de Tzint Os templos de Tzint não possuem forma definitiva E raramente permanecem no mesmo local Assim podem ser encontrados no meio das cidades Ou na natureza selvagem Beleza Beleza Aqui pode Colocar mais uns dois canhão Porque sim Vem, meus filhos Eu acho que dá pra gente atacar essa floresta aqui agora Eu acho que dá pra gente atacar essa floresta aqui agora Agora isso é meio treta Mas eu acho que dá É muito bom Levar os demonetes e os... Os foladores infernais pra um test drive aqui Vamos ver Vamos ver Esse aqui me lembra aquela batalha da... Aquele mapa 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 da... O... O... O laranja lá É exatamente o mapa da Draco Só que o mais claro É... Legal que esse mapa tá no jogo Mas... Achei que ia ter tipo umas raízes bloqueando Fazendo uns gargalos mais legais Enfim Sei lá vendo Aquele mapa da Draco Acho que falta um pouquinho de amor nesses mapas... Customizados ainda, viu? Pra ser bem sincero É legal que tem agora, mas... Ainda... Tem muito pra melhorar Só só tem que deixar o lado fanboy de lado e... Ser crítico Soled por Slaanesh 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 Ah... Essa é a carruagem mais... Ela é mais aberta, né? A outra é mais... Acho que tem que ter começado duas rodas E tem mais um monte E essas demonetes... Aqui Só muito que elas tem um topetão E o bracinho delas brilha O bracinho delas brilha O bracinho do Slaanesh Quem que tá aqui atrás ecoado ainda? Crias do caos Crias do caos Crias do caos Mas calma aí que... Deu uma leve quebrada aqui O negócio que eu ia fazer Então vem pegar os arbórios aqui Vem pra cá pegar os arbórios também Vocês dois Vocês podem subir pra cá Você pode pegar esse montador de clareira de lança Essa galera aqui Tem duas barricadas nessa parte que dá pra fechar a gente Isolar a gente dos caras Não tem problema, a gente destrói elas Vem pra cá As foladoras infernais podem vir pegar esses caras aqui As foladoras infernais podem vir pegar esses caras aqui Você pode vir ajudar aqui com esses arbórios O dano dela é bem interessante Aí ela tem um efeito na arma aqui Encantada que tira da cor pra cor Bom 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 Tô fechando outra barricada aqui Deixa não Toda hora esse foco no meu general Eu não aguento mais Fúrias, Cavadeiros Falcão é todo de vocês Fúrias, Cavadeiros Falcão é todo de vocês Fúrias, Cavadeiros Falcão é todo de vocês As famílias, Cavadeiros Falcão é todo de vocês Exalta-los Ainda que eles vão atirar no seu caixa Ative os barriga, Cavadeiros Falcão é todo de vocês Ação! Os barriga! Os barriga! Ative os barriga! Os barriga! Os barriga! Que as barriga! Flames e Flames! Fique-os em que eles são rios! Fique-os com agoniz! Oh, espalhão! Fique-os com agoniz! Fique-os com agoniz! Não tenha seu caro amado! Spearman! Pega os caras na fuga aqui Eu sou irresistível Eu estou pronto Fale suas mentes Spurs! Delicioso! Os derrotados! Moradores do Slanash Pega os arbórios Mais uma fúria no cavalo falcão aqui Que ainda respira Avanço para cá também Escoladoras infernais podem vir para cá Debuff aqui nos patrulhas da Mata Virgem Mais um debuff Agora a defesa do corpo próprio deles é zero Ou seja, aniquilados Totalmente aniquilados Totalmente aniquilados Validado Alguém Para, viajar Uma coisa Quase que vai de base, rapaz. O que é isso aqui? O dor da alma. Ah, é a mesma coisa que o negócio lá que o general tem de se curar, só que quando está vacilante eles ganham mais ataque corpo a corpo, mais dano perfurante. Isso é tudo o que eu quero fazer. O que é isso?